Olá pessoal, aqui nós temos agora, vamos fazer a atividade 10 do curta-metragem, vamos ver o que eu escrevi do curta-metragem Vamos lá, vou aumentar aqui a letra Crie um curta-metragem com um tema que seja interesse da escola, o tema é livre, pode ser um documentário no qual você filma algo Explica o que acontece, o que está acontecendo, na idade é o curta-metragem, tem começo, meio e fim Ou pode ser um documentário, vamos pegar aqui uns curta-metragem Curta-metragem, geralmente a maioria são feitos em escolas Tem com alunos na escola, vamos colocar aqui Tá, olha aqui, aqui tem um curta-metragem Aqui tem 12 minutos Pega uma câmera de celular e monta Quantas pessoas aparecerem no vídeo, tá bom? Se aparecer 10 pessoas no vídeo, as 10 vão ganhar não Se aparecer 5, vão ser 5 Tá, então, isso é um curta-metragem Não precisa, quanto tempo curto? Desde começo, meio e fim Vamos pegar aqui, gravidez na adolescência Cadê você? Aí tem, ó, 6 minutos Vocês que montam Os alunos montaram Esse é o grupo do cenário Pega o celular ou uma câmera E faz Beleza? Ok? O processo é o mesmo Esse vídeo, você manda pra mim e a gente vai postar Eu vou fazer uma E a gente vai Se aparecer 10 pessoas, lembrando Esse é o único trabalho que vocês podem fazer em grupos Beleza? Quantas pessoas aparecerem no vídeo Vão ganhar a nota Mas não pode ser um mudinho, né? Tem que participar efetivamente No final Nos caracteres Você coloca quem é cada uma das personagens Beleza? O documentário É só você escrever aqui Documentário Documentário São mais curtos Também Pode fazer um documentário escolar Ó Documentário, escola Isso Você pode até ir na biblioteca Conhecer a biblioteca Mostrar como funciona Falar com o funcionário Esse é o documentário Tá bom? Olha aqui Vamos vê-lo Aí mostra Beleza Ok? Isso que é o documentário Tudo rápido Porque a ideia é vocês trocaram uma ideia comigo Mas é assim que eu quero o documentário Beleza? Nada Os caras ajudam a manter a nossa escola sempre limpa e organizada Ok Beleza Então nós temos agora com vocês Passamos para vocês agora O curta-metragem Ok? Correto é fazer com o celular Tentar mexer Com câmera Aí você se divirta Tentar mexer Tentar mexer